Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, galera, e hoje é o seguinte, a gente voltando aqui nas investigações do armazém de peixes, né, eu não tinha acabado de fazer a investigação certinha, a gente vai continuar aqui. Na verdade, eu finalizei, né, eu só não juntei aqui os casos que a gente pegou, as evidências que a gente pegou, né. Menção, professor, uma câmara secreta no armazém, tipo de estábulo, até mesmo uma câmara de tortura no armazém da OLD, é aquela câmara de tortura que a gente viu no episódio passado. Bom, enfim, primeiramente, quem foi inscrito fiel mesmo, já solta o likezão antes do vídeo começar, beleza? E vamos ao que interessa. Grandes quantidades de peixes possivelmente envenenados já foram distribuídas aos cidadãos mais pobres da cidade. Vixe, galera, será que... Tipo assim, ó, no decorrer da jogatina, eu vi muitos corpos no chão achando que tava dormindo, cês lembram? E pelo que parece, era muita gente que talvez tava morta, mano. Será que foram pessoas que consumiram esse peixe? Ó, o homem que invadiu o armazém de peixes da OLD está de alguma forma ligado à universidade. Eu preciso fazer uma visita a essa universidade. Beleza. Beleza, então, jovens. Tem muita coisa, hein? O testemunho do guarda, Derry Grimes, guarda do armazém de peixes da OLD, me disse que assustou o ladrão antes que ele pudesse roubar alguma coisa. Ele também me disse que o ladrão tem uma distinta careca. Mal ele sabe que o cara não tava nem roubando, né, velho? O cara tava era envenenando. Uma chave antiga e viscosa do armazém que a gente pegou. O homem que invadiu o armazém de peixes foi ligado à universidade. O homem invadiu o armazém e aplicou alguma substância desconhecida nos peixes. Um guarda foi alertado pelo barulho e expulsou. O rótulo foi raspado e algum resíduo de pó no fundo do frasco. Legal, então, galera. E logo ali do lado, nesse caso aqui, a gente tem a sessão aberta. Que é sobre missões secundárias, que eu peguei essas missões recentemente. Belezeira. Carta do orfanato. Beleza, isso aqui é o agradecimento da carta que a gente achou, né? Que o Sr. Grimes fazia aqueles barquinhos de madeira pras crianças. Enfim, vamos lá, né? O envenenador e a universidade. Legal. Vamos lá, então. Eu acho que... Você procurou alguma coisa interessante? Eu claro que eu fiz. Acabou que nosso amigo aqui não estava aqui para roubar o lugar. Ele veio para coisar o peixe. Por o mar. Você está certeza? Isso é o que a evidência sugere, de qualquer forma. Ok. Isso é horrível. Não sei dizer que Ana foi minha culpa, ou ela vai me derrubar. Ah, não é verdade. Você... Ana, eu vou derrubar você. Você está brincando sobre isso, certo? Eu estou brincando. Eu estou brincando. Ana, ela é desculpaçada quando se trata de punir o culpado. EOD member ou não. Isso é uma expectativa. Bom, eu não vou contar para ela pelo menos por enquanto. Se bem que a gente tem que falar, né, mano? Que os peixes foram envenenados. Olha, nada pessoal, Daryl. Mas eu preciso dizer a Ana a verdade. Ok. Toda a gente pode sofrer porque eu... Porque eu... Porque eu... Do o que você precisa, Mr. Reed. Se é tão ruim, talvez você deve esclarecer a cidade, esconder em algum lugar. Você não entende, Mr. Reed. Você não pode esconder de sua própria consciência. Será que a gente fala que encontrou uma câmera secreta? Ah, não sei, né, mano? Bom, vamos falar, não. Vamos deixar quietos. Beleza, nova pista do Palácio da Mente, uma chave para o armazém de peixes, o pedido do guarda. Beleza, então, galera. A gente descobriu agora aqui. Daryl Grimmis pediu que eu relatasse minhas descobertas a Ana no mercado de peixes. O guarda tem medo de Ana. Daryl que Ana emplacava nos julgamentos dos membros. Legal. Uma das deduções aí que... Foram anotadas. Agora, cadê a universidade, hein? Ah, ele marcou, né? Ah, a Universidade de Oakmont. Vamos lá, então, jovens. Vamos marcar aqui no mapa. E vamos ver o que que tá pegando. Cara, estranho ele falar que a Ana escortejaria ele, né, mano? Se ele contasse. O que que será que tá acontecendo, hein? A gente vai ter que avançar aqui, galera. Justamente aqui. Sobe aí, filhão. Vamos criar mais. É, tá... Tá de boa aqui já, né? Beleza, vamos lá. Ele falou que a universidade é... É a melhor coisa que tem em Oakmont, né, mano? Vamos dar uma olhada. Local de interesse. Ah, do lado direito aqui. É... Logo depois que a gente pegar algumas armas, né... Mais fortes e essas paradas assim, a gente pode visitar esses locais de interesse aí perigosos, né, mano? Porque... Dá XP pra caramba e a gente começa a liberar pontos de habilidade. E é uma das coisas que eu tô precisando demais. Ah, essa será a universidade? Extra, extra. Tem uma viagem rápida por aqui. É bom que a gente encontre antes, né? Vamos na cabine telefônica. Aqui fica fácil da gente dar um... Uma viagem rápida depois. Ali, ó. Beleza, jovens. Bem-vindos à Universidade de Oakmont. Como eu posso te ajudar? Estou procurando para o professor Westerbrook. Vamos falar do frasco de lata, já, não. Você, 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 você é o que traz ele o espécie? Ah, o espécie? Ah, não, não importa. Ele, ele está no departamento de medicina. Deixe-me mostrar. Você tem um bom dia. Que... G-g-good-bye, senhor. Aí, ele dá pra falar do frasco ainda. Você reconhece essa botella? Você sabe onde ele vem? Desculpe, nós temos centenas de botes como essa na universidade. Ah, tudo bem. Eu preciso saber o que está dentro. Algumas sugestões? Ah, você precisa de uma análise. Eu tenho certeza que alguém do Departamento de Medicina pode ajudar lá. Tenha um bom dia. Bom dia, senhor. Ah, está logo aqui, né? Visitamos lá então, né? Vamos ver o que está pegando, o que está dentro desse frasco. A gente pode tirar algumas dúvidas com analistas para ver o que sucede da parada. Acho que é do outro lado, né? Olá, senhor. Bem-vindo ao Departamento de Medicina da Universidade da Universidade da Universidade. Eu sou Samuel. Charles Reed, investigador privado. Eu tenho algumas perguntas, se você não interessa. Você conhece essa bota? Talvez você possa me dizer o que está dentro. Hmm. Essa é uma das nossas botações de laboratório. Nós temos muitas delas. Então, sobre o que está dentro, eu precisaria fazer algumas testes. Ah, você poderia fazer isso para mim? Estes testes não são caros. E no outro dia eu poderia chegar bem a isso, mas nós estamos... um pouco atendidos agora. O que está acontecendo? Nosso laboratório está procurando com... Bem... Criaturas. A pesquisa do professor Westerbrook é um pouco desconvincial. E algo que não é bom. Muito bom. Então, se eu fizer um pouco de controle de pesquisa para você... Você vai fazer esses testes para mim. Por gratuito. Oh, o budget é forte. Você estaria ajudando a causa da ciência, senhor Reed. Não é isso suficiente? Oh, eu acho que a ciência poderia ajudar em si mesmo. Tudo bem. Sim. Você vai resolver todos os problemas e eu vou fazer o teste para você. Sem os livros. Aqui é a chave para o baixa. Beleza. O pedido do aluno, a chave do laboratório. Maravilha, hein, galera. Pelo que parece, então, não vai ter custo na parada, gente. Vai ser lá um controle de pragas. Limite de carga... Cartucho 44. Vamos dar uma... Explorada, né? Opa! A EOD está banida. A todos os funcionários e estudantes da Universidade de Oakmont. De agora em diante, qualquer menção à organização é óbvio o dever? Ah, a EOD é óbvio o dever. Também conhecido como EOD, seus símbolos membros atuais e ou anteriores, bem como a defesa de suas crenças está proibida nas propriedades das universidades sob pena de demissão ou expulsão. A administração recebeu inúmeros relatos de atividades da EOD disfarçadas de trabalhos beneficientes em toda a nossa universidade e em todo o Oakmont. Tais atividades perigosas atingiram proporções epidêmicas e não podem ser toleradas. O Conselho Administrativo... Caramba, galera. Será que essa parada de infestação e tudo isso que está acontecendo tem envolvimentos com a EOD? Hum, vamos lá. Bom, aqui a gente explorou já. Tem duas portas, né? Não. Ah, não. É, duas portas mesmo. Mas parece que é pra mesma sala. Hum... Não é pra mesma sala, galera. Vamos lá, Jorge. Pelo que parece, o negócio não vai ser fácil, hein? Galera, olha aquilo ali, velho. Tamanho do bicho. Cê tá doido, fi? Hã? O maledeto não foi atingido, mano. O laboratório está limpo. Ah, mano. Eu achei que era um... Eu estou feliz que essa coisa está morta. Por que eles ainda mantêm aqui? No dia 15 de março. Sem aquelas irritantes limitações, eu posso então finalmente continuar meus experimentos desimpedido. Eu preciso saber mais. O espécime permaneceu vivo mesmo com metade de seus órgãos internos removidos. É fascinante. Estou à beira de um avanço na biologia como a conhecemos. No dia 15 de março, desenvolvi uma forma de reanimar o tecido, mesmo um que está morto há semanas. Isso é monumental. As possibilidades, as implicações. Será que isso sugere algo oculto? Uma característica presente dentro de outras criaturas? E talvez até de nós mesmos? Preciso encontrar voluntários. Olha esses voluntários, hein? Onde vai ser esses voluntários? Ai, dá merda isso aí. Algumas equipamentos sérios que eles têm aqui. A Universidade de Oakmont é claramente bem fundada. No dia 5 de março, fiquei pensando num nome para espécime a noite toda. Eu comecei uma série de experimentos na criatura. Até agora provou-se excepcionalmente resistente a todas as substâncias tóxicas à minha disposição. Bem como ácido e eletrocução, os seus gritos, no entanto, não param de me assombrar. No dia 5 de março, ontem à noite tive uma visão. Milhares de mãos me envolveram como um cobertor e ouvi um nome dentro da minha cabeça. Stegen Harvester Hummm, beleza. Que tipo de pessoa vai até atingir isso? Não para mencionar, dissecá-lo. Por que começou a cair absurdamente assim, mano? Beleza. Ah, esse limite de carga atingido, velho. A gente tinha que melhorar isso, né? Registro de experimentos parte 1, parte 2 e o guia de Westerbrook. O laboratório tá limpo. O pedido do aluno, o pedido do guarda... O pedido do guarda? Ah, tá. O guarda tem medo de anos, adaptos da EOD. Beleza, aqui a gente não... A gente já pode voltar no aluno lá e falar pra ele que finalmente está limpo e que a gente precisa fazer nossa pesquisa. Eu limpei o laboratório. Seu laboratório é certificado de criaturas. Excelente, Sr. Reed. Você nos fez um grande favor. Agora podemos pegar as coisas e rodar novamente. Seu laboratório foi, ah... Interessante. Estava trabalhando experimentos sobre aquelas criaturas. O que está acontecendo com isso? Oh, eles são fascinantes, não é? Convincendo evidência de novas brancas na árvore evolucionária. Você pode nos culpar por tomar um interesse? Talvez não. Mas tem tanta carne morta lá embaixo. Isso vai atrairar pesquisa. Você não pensou sobre isso? Ah... Ah... Sim. Espere aqui. Isso não deve levar muito tempo. Ok, então. Vai lá, filhão. Nós terminamos essa análise, senhor. É... 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 Você vai pegar um Gedanken que... É... Eu gostaria de saber um pouco mais sobre os professores. O que você quer saber? Eu quero saber mais sobre o Westerbrook. Ele é o head do nosso departamento. Ele está aqui por, bem, pelo menos 30 anos. Ele é um dos mais longos servidores que temos. Como você já viu, ele é particularmente interessado em os animais que apareceu recentemente em nossa cidade. Sim, é uma forma de uma fauna única que você tem lá. Eu não tenho ideia de como ele fez, mas o senhor Throckmorton lhe trouxe espécies vivas para a sua pesquisa. Ele acha que ele está no meio de um descanso em teoria evolucionária. Um segredo que, depois revelado, vai beneficiar a toda a humanidade. Ah, algum segredo deveria ficar burrado, seis metros abaixo. Você não é um homem de ciência, é você? Não é sobre o porquê, é sobre o que se. E aí, coisas sobre a família Throckmorton, né? Que faz experimentos para beneficiar os seres humanos. Já é um ponto positivo lá para o Robert, né? Diz-me sobre o professor Cavendish. Ele é um dos professores mais brilhantes que temos aqui. Um PhD em apenas 25. Pensem-se, seus estudos de bioquímica são secondos a nada. Pensem-se de um Nobel Prize. Se ele pudesse completar seu trabalho. O que é seu problema? Eu não sei. Há algum tipo de problema de família. Isso fez ele ficar afimado e irritável, e facilmente distraído. Eu espero que ele esteja através do que ele está passando. Nós precisamos do seu talento, especialmente nesses tempos escuros. Eu vejo você depois. Beleza, pegamos aqui bastante coisa. Bilhete do professor Westerbrook. Isso é um absurdo. Já faz cinco meses e eles ainda não terminaram de consertar o meu escritório. Estou farto de sentar o corredor como uma espécie de público. Não coloco mais os pés nesse prédio até que as obras terminem. Ou que me dê o escritório de Cavendish. Diga isso ao conselho. Já chega dessa farsa. O cara estava putassa, hein? Somente pessoal autorizado. Beleza, jovens. Vamos ver aqui o do Cavendish. A porta não se abriu. A porta não se abriu. Beleza. Essas botas parecem exatamente a mesma que a pessoa com o poesia. Olha só, hein, jovens. O negócio está ficando insano, hein? Isso deve ser bom o suficiente para fazer uma cópia decente. Principais evidências coletadas. Irmãos e irmãs. Familiar demais meus colegas americanos. Eles são americanos também. Cidadãos de Oakmont. Quanto tempo mais aguentaremos aqueles bastardos com cara de peixe? Aquelas bizarrices marinhas. Por quanto tempo mais iremos tolerar isso? Aqueles desgenerados, esquecidos por Kaique, que se chamam de EOD? Ah, tá. Está falando sobre... É porque a forma como eles falam, parece que, tipo, os peixes faz parte da EOD, tá ligado? Mas não. Está falando sobre todas as... Beleza, jovens. Todas as evidências coletadas. Então estamos tranquilão aqui, hein? Vamos ver aqui no Palácio da Mente. Ó, George Cavendish, professor da Universidade de Oakmont, é o ladrão do veneno. Ele fez uma cópia da chave do armário de venenos. De acordo com um aluno, ele mora em algum lugar do advento. Beleza então, galera. Vamos depois atrás do George Cavendish. Bom, eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar esse episódio. A gente veio aqui na universidade, né? Conseguiu coletar todas as evidências. E pelo que parece, esse Georgezão aí tem culpa no cartório, hein? O cara fez cópia de chave do veneno. Né? Pode ser que talvez ele fez a cópia da chave pra ir lá envenenar. E o cara é careca, mano. Vocês não perceberam isso, né? Ele é careca e o cara falou que foi um careca com a mente do cara até reluminava o negócio. E na hora que ele foi lá envenenar, ele percebeu isso. Então pode ser que seja o George Cavendish mesmo, galera. Enfim, jovens, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostou, não esquece daquele like que ajuda demais o crescimento do canal. Que vocês estão ligados, né? E claro também, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. E ativa o sininho pra vocês não perderem nada do que eu trago por aqui, beleza? Enfim, galera, um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo.